Bom dia gente, estou com voz ainda de caima porque acabei de acordar e está aqui o André. E pronto, estamos a ir para a nossa obra, não sei se já lhe chamo a obra ou não porque já está acabado, já está mais pronta, não sei se se chama a obra, acho que já não. Vamos lá ter para resolver uns assuntos, que ainda nem sei muito bem o que é, na verdade, e depois vamos às compras e pronto, eu vou-vos falando, mas eu depois um dia hei de vos contar, mas para já não me quero estender muito, mas realmente a nossa obra não correu assim tão bem como nós esperávamos, na verdade. As coisas estão feitas, estão funcionais, mas não ficaram muito bem feitas e nós já nos arrependemos basicamente, agora não vale a pena estar a pensar no assunto, mas nós já nos arrependemos da empresa que contratámos para fazer a obra basicamente. E isto pronto, com obras toda a gente sabe que, pelo menos quem já passou pela experiência, ou se vocês perguntarem aos vossos pais, isto de obras dá sempre que fazer e dá sempre dores de cabeça e há sempre problemas, ou com empreiteiros, ou com... pronto, há sempre problemas. Mas nós estávamos à espera que não houvessem problemas porque a pessoa em questão, tipo, deu sempre a ideia que percebia muito o assunto e que fazia as coisas bem feitas e chegámos ao final e está ali muita coisa... Está ali muita coisa mal feita, está funcional, não é que tenha mau aspecto assim quando se olha, mas se começarmos a ver os pormenores, já ali coisas estão mesmo muito mal feitas basicamente. E pronto, e agora estamos quase a chegar ao sítio e já falo convosco. Entretanto, houve aqui um vlog atrás que já vos mostrei que estão instaladas as cadeiras, portanto, super cool. Também já temos alarmes, videovigilência, temos detecção de incêndios, temos já algumas coisas e várias coisas para chegar, tipo mobiliário, cadeiras para a recepção e etc. E pronto, já chegamos aqui ao local, vamos estacionar e já vos digo alguma coisa. Então, doutora André Rocha. Bom dia. Bom dia. Então, apresenta-nos a sua clínica. Pronto, aqui está a tua recepção, não é? Isto é a recepção, depois continuamos com as coisas, e isso calhar mostras outra vez. Sim. Então, vamos aqui e depois aqui... Mas espera, apresenta-vos estas duas portas. Claro, mas eu ia dizer primeiro que eu ia fazer as coisas por ordem. Tens que falar mais alto, desculpa. Vamos fazer as coisas por ordem. Ok. Sala de espera e aqui vai ser a recepção. Sim, exato. Mas o ângulo de entrada é um bocadinho resguardado. É, a recepção fica um bocado de lado, mas vê-se, mas vê-se. Interessante. E, ora bem, pronto. Aqui será então o álcool para a recepção. E então já aguardamos aqui, já. Vamos tratar esta parte da sala de espera, vamos tratar então as casas de banho. Esta é a casa de banho. Aberta ao público. É para os utentes e é que está adaptada a pessoas com modalidade reduzida. Exatamente. Pessoas em cadeira de rodas. Temos um espaço amplo para a pessoa em cadeira de rodas poder morar dentro da casa de banho. E tem, obviamente, todas as acessibilidades necessárias. Exato. Essas barras. As barras laterais para a pessoa poder, de maneira mais confortável, passar para a casa de banho. Um lavatório adaptado. Ou seja, está a uma altura ótima para a pessoa utilizar com uma aproximação frontal para ficar por baixo. Boatório. Aqui está. Mas ainda faltam aqui coisas, gente. Falta a doseadora, o doseador do sabonete, o papel higiênico que fica ali. Falta aplicar essas coisas. Um caixão de lixo, aquelas coisas. Aquelas coisas que nós precisamos para a casa. Esta casa também é para nós. Não vale para entrar a mostrar. É uma coisa para... A minha primeira vez em que não vale para entrar a mostrar-se. Exato. Estamos aqui na recessa e a partir daqui onde começa o chão em vinílico. Em vinílico. Este chão. A partir daqui se toca a central área clínica. Ou seja, vamos ter os vários gabinetes e a estabilização. Este primeiro gabinete que aqui está é um gabinete para a secretária. Tudo branco. Temos ali o sistema de detecção de incêndios já. E a intrusão também. A intrusão, não é? Vamos lá. Esqueçam o assalto, gente. Não vale a pena. A área aprovada. A área aprovada foi... Eu depois vou fazer um vídeo sobre as empresas que ficámos bem impressionados. Porque da área aprovada só tem as empresas boas. Fizeram um trabalho... Área aprovada em Aveiro, empresa de alarmes e detecção de incêndios. Fizeram um trabalho absolutamente fantástico. Muito bom, muito bom. E agora aqui onde a magia vai acontecer, não é verdade? A cadeira é linda, não é, gente? Olha, é assim, azul turquesa. Por que assim? Não é bem turquesa. É assim um azul bonito, não sei. É outra marca que eu não posso nem deixar. É Rabagnani que é para nós vendermos as cadeiras. Nós comprámos, exato, colegas dentistas. Comprámos na Rabagnani. Depois está a ser feito. Vai estar aqui o móvel, não é? E depois vende aqui a água e essas coisas todas. Exatamente. Está assim, gente. Está bem? Não se assustem. Isto ainda está, como vos digo, em construção. Só vai ser o que nós podemos dizer. Assim, se calhar vamos passar por tudo porque depois o outro gabinete tu podes mostrar só em imagens. Sim. O outro é exatamente igual. Sim, vamos só passar. E depois assim, muito rapidamente, olhem, temos aqui outro gabinete, não é? Temos aqui este gabinete. Lá está. O outro é mais bonito porque tem vidraçado de ambos os lados, não é? Aqui só tem um vidro e ali já é, pronto, parede. E depois, aqui este gabinete, ainda falta vir o móvel, portanto, vai ter aqui o móvel toda à volta e isto é esterilização, ou seja, onde se lavam os instrumentos, onde são desinfetados e todas aquelas coisas. Eu agora tinha que pedir o Whopper, nunca comi o Whopper do Burger King. Sim. Viste um Whopper. E mal acabei de pedir. Sim. Eu não sou tratado o pedido. Eu vi logo dois hambúrgueres que eu preferia ter pedido ao Whopper. Qual? Nunca era. Bacon Caesar Tender Crease, que era com frango, montes de cebola, montes de bacon. Mesmo para ti. E eu vi o outro que era o Wester não sei quê. Vem que eles têm carne, queijo, bacon, não sei quê e têm ares de cebola no hambúrguer. Ah, eu sei. Há um que ele tem ares. Mas eu pedi o Whopper com queijo e bacon. Vamos ver se isto é bom. Vamos lá ver. Eu não gosto do Burger King. Sorry. Eu não gosto. Eu não percebo. Eu vou comer aqui uma Santos, da Casa das Santos. um sumo natural de laranja e uma gelatina. Vá Fih. Tu és um menino lindo. Olha aqui. Vem aqui as meninas e os meninos. Olha. Olha que lindo que tu és. Não és? Não és uma coisinha linda? Bem, nós já chegámos a casa entretanto e já chegou também a nossa nova televisão. Vejam só. Aqui está ela. Dentro da caixa ainda. Não é verdade. Só a abrimos para ver se estava a funcionar. Mas já voltámos a arrumar. Porquê? Porque esta televisão não é cá para casa. Esta televisão é para a recepção da nossa clínica. Tudo corre bem. E pronto. É uma Samsung de 32 polegadas. Estão ali a ver uma softbox em cima. Não se admirem. Esta parte da sala ainda está o caos. Ainda não mobilámos a casa toda e está mesmo o caos. Mas pronto. Esta Samsung de 32 polegadas comprei na Vorta numa super promoção. Porque ela é uma televisão bastante grande até. Tipo um tamanho considerável. E custou 219€. E pronto. E vieram cá a casa a entregar. Já a ligámos para ver se está tudo bem. Está ótima. Tudo perfeito. E pronto. Vai ficar na recepção da nossa clínica dentária. Pensa de correr bem. E acho que tem um bom também para ficar lá. Vamos levar o Sr. Fafi a passear. Vamos aqui levar o menino a passear. E eu comprei-lhe então um peitoral. Um peitoral. Ele gosta de lutar contra mim enquanto eu faço isto. Pronto. Vamos então lá pôr-lhe o peitoral. Eu ao início não gostava muito desta conversa. Mas agora ele até já me deixa fazer. Só que eu às vezes tenho dificuldade em pôr-lhe. Porque ele começa a querer morder os fios. Já está. Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora aqui um à volta. Desta parte aqui. Debaixo das patas. Deixa-me pôr. Puxo. Pronto. E já está. O fofinho no jardim. Olha só. Fafi cheira tudo. Quero ver tudo. Queres ir atrás? Queres ir atrás do papis? Ou não? Vejam só. Ele tem aqui o peitoral e depois tem aqui uma coleirinha que eu lhe arranjei. Que diz kitty cat. Que diz kitty cat. Super cute. Kitty. E não tem guiso nem nada. Portanto... Ele não dá endoido. Ele não fica maluco. Não convém pôrem guisos nas coleiras dos gatos, está bem? Portanto... Ela vinha aqui com guiso mas eu tirei. Ui! Nice! É assim mesmo. O primeiro salto do Fafi. É assim mesmo, lindo. Ai, por que não cai este Fafinho? Olha só o Fafi. Já vai alto. Agora como é que ele sai dali? Ahhhh. Está ali. Tu vais cair. Ele é que ele vai cair. Pafi. Pafito. O que estás a fazer? 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 Na cá. Cá para baixo. O que estás a fazer? O que estás a fazer? Pafo. 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 Quem vai para casa agora? Quem vai? Pafo. 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 E queria ver se descansava agora um bocadinho e amanhã tenho que gravar porque já não gravo há séculos. Um vídeo assim daqueles mesmo a sério, digamos assim, sem ser vlog. Portanto, um vídeo sentada com o cenário montado e tudo mais. Tenho mesmo que ver se se grava amanhã ou... não sei. Sábado ou domingo, não sei. Vou-vos agora aqui mostrar uma coisa mesmo amorosa e adorável. Pafo. 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 Ele trocou ali, vai Ele nunca tinha subido uma árvore Nossa senhora Olha só, que coisinha linda É um bebezinho Ai, eu morro com este gato Eu bato mesmo mal, mas isto para mim é um bebê, sabem? Isto para mim é uma pessoa E aqui está ele, agora na caminha Ele costuma vir para a cama depois que... Quando ele decide que vai mesmo dormir Vai mesmo assim aterrar Ele depois às vezes passa para a cama dele Por acaso ele habituou-se bem à cama Estava com receio de comprar uma coisa E depois de eu não ter uso Ele não ir para lá, não gostar Mas já, comprei esta cama aqui Nos chineses Foi cool Mas ele adora Tenho o batom a sair, mas pronto, não liguem Tenho também o meu cabelo pintado há dois dias Então tenho a cabeça ainda um bocado manchada Também não liguem, mas pronto Estava a precisar de eu pintar Com umas raízes enormes, não é verdade? Se vocês quiserem um vídeo assim dedicado A cuidados que eu tenho E coisas que eu faço Com o meu gaticho O meu Fafi Que é muito lindo este gatinho Eu sou boa abocecada Mas é sério, eu adoro, adoro animais Acho super, olhem só que lindo Ai, acho super cute Super lindo Olhem só, que fofinho Da por cima eu tive sorte que este gatinho é assim muito queridinho Muito fofinho Não é? Não é seu mimado? Não é? Há uma coisa que eu também faço com ele Que muita gente estranha Uma das coisas é passeá-lo Quando eu digo que passei o meu gato As pessoas normalmente riem-se, não é? Porque não é muito hábito os gatos serem passeados Mas o meu gato é de casa Está sempre em casa fechado Está sempre aqui fechado, não é? E então Eu acho bem assim Ele também ter contacto com o exterior E com a natureza e tudo mais Eu só não o deixo à solta Mesmo Porque Não sei Tenho medo que depois O André para já não quer O André queria mesmo que fosse um gato de casa E eu também sempre tive muito apreensiva Porque depois na rua, sei lá Tem aqui a estrada em frente Tenho medo que Eu já tive muitos gatos Quando estava a viver com os meus pais E infelizmente alguns deles acabaram por morrer A ser atropelados Ou apanharam alguma doença assim manhosa Pronto Então nós temos o Fafi sempre dentro de casa E por isso eu senti a necessidade Ou senti a vontade de ver se ele ia gostar de passear Ele gosta bastante de passear E de ir ao jardim E depois há uma coisa também que eu faço com ele Que as pessoas também se riem muito Eu acho que ainda se riem mais Que é Eu lavo-lhe os dentes Pois é, gente Eu lavo os dentes ao meu gato Não é verdade? Ele estranhar Estranham sempre Não é sempre uma coisa estranha Ao início ele também estranhava o peitoral Ele na primeira vez que foi passear Epá Eu fui complicado Não vou mentir Porque ele não estava a perceber muito bem O que era para fazer E quando lhe lavei os dentes a primeira vez Ele também não estava a perceber muito bem Mas agora já é na boa Claro que ele passava um bocado e já não quer Mas Mas é pacífico Eu para já ainda não escovo os dentes Mesmo com uma escova Isto porque as escovas que a veterinária Tinha lá Ainda são muito grandes para a boca dele Porque ele é um gato ainda bebê Não é? Pronto É um gato pequeno ainda Ainda tem o quê? Tem Ainda não tem 6 meses Portanto Aquela escova que eles têm lá Ainda é muito grande Então o que eu lhe faço É Ainda lhe faço Mesmo com o dedo Pronto Se calhar há pessoas que acham um bocado nojento Mas olhem Eu ponho um bocadinho de pasta no meu dedo E passo-lhe nos dentes Quando ele for maior Aí já posso ir com a escova Porque aí a escova já acaba na boca dele Estão a perceber? Pronto E é assim que eu faço Mas eu depois logo à noite Eu mostro-vos a pasta E mostro-vos Portanto eu a escovar Eu a passar o dedo ainda Ainda não escovo mesmo Mas passo o dedo E mostro-vos como é que eu faço Assim mais ou menos Pessoal Desculpem o meu aspecto Mas já é de noite Estou despenteada Enfim Pronto Nem vale a pena estar a agitar o cabelo Ainda estou a ficar pior Mas pronto Olhem O meu gato adora mexer-me no cabelo E então Tínhamos falado que vos vou mostrar Lavar Lavar os dentes ao Fafi Porque ainda não lavo Eu só passo o dedo Mas quando couber lá uma escova Eu vou lavar com certeza Se ele me deixar E então O que eu uso Para os dentes dele É esta pasta aqui Eu adorava que focasses menina Não liguei as minhas unhas Estão péssimas E então Esta é a pasta que eu uso Orozyme Não sei se é assim que se diz E ela dá tanto para cão Como para gato Esta pasta custou-me 13 euros Lá no veterinário Há sítios que venda 11 Há sítios que venda 12 Pelo que eu já vi por aí Tem 70 gramas Mas pronto Também dá para muito tempo A pasta pronto Dá para ser engolida Obviamente Porque os cães e os gatos Não conseguem embuchar Obviamente Como nós fazemos Quando lavamos os dentes Por isso Vocês passam O dedo Com a pasta Nos dentes Do vosso gatinho Ou do vosso cãozinho Por exemplo E depois ele pode Comer Ingerir o restante O que fica Também há quem Se vocês não conseguirem Escovar os dentes Ou o vosso animal De estimação Vocês também podem Pôr um bocadinho Disto na boca deles Para eles Portanto Para isto ficar em contato Com os dentes Para melhorar o hálito E também ajuda A não formar Tanto tártaro Portanto Não é obrigatório Vocês escovarem Com esta pasta Vocês podem Simplesmente Dar um bocadinho Ao vosso animal De estimação Todas as noites Para melhorar o hálito E para ajudar Um pouco Na saúde oral Claro que o ideal É escovar os dentes Obviamente Se vocês conseguirem Escovar Ótimo Vamos lavar os dentinhos Jofafinho Vamos lavar os dentinhos Jofaficho O que eu faço Ele gosta disto Isto como dá para eles comerem Ele até gosta disto E lampe-se todo O Fafinho tem os dentinhos Muito lindos E o que eu faço É assim Ele às vezes Não gosta muito Mas depois a pasta Assim não é? Mas tem que ser É toda uma questão de hábito Mas pronto É comestível Ele no final come Sim E não há problema nenhum Acaba por não se chatear muito E não faz mal ao gato Não é nada Portanto tranquilo Isto que eu convém Vocês porem isto na rengiva E nos dentes E quando eu conseguir Vou-lhe pôr aqui Uma escova Não é? Vai ser bonito É mas ele Pronto Ele estava com uma pequena Irritação gengival Portanto Vamos abrir o boquinha Para vermos os dentinhos A maior parte de vocês Já acho que sabe Que eu sou médica dentista E por isso também Se calhar O meu interesse Mais acrescido Em lavar os dentes Ao Fafi Porque pronto Lá está É a minha profissão E acho que os animais Também faz falta Obviamente E os animais Ao longo dos anos Como não lavam os dentes Adquirem muito tártaro Ou às vezes Têm mau hálito E tudo mais Então acho Acho que é importante Mas pronto Estou para aqui a falar de mais Estou cansada Vou descansar E ver ali uns vídeos No YouTube E relaxar E não sei o que é Espero muito que vocês tenham gostado Deste vídeo Ok Não se esqueçam De subscrever Para mais vídeos Os links para as minhas redes sociais Estão lá em baixo Com as informações E nós vemos no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau Olá a todos Eu sou a Darpiela E sejam mais uma vez Invidos ao meu canal Eu hoje estou aqui Para um open box De Colourpop E sejam mais uma vez